Quando o Papa São João Paulo II instituiu o Mistério da Luz, ele pegou dois trechos que são fundamentais nos Evangelhos, que é a questão do batismo do Senhor, sendo batizado por São João Batista no Rio Jordão, depois uma outra passagem de extrema importância das Escrituras, que foi a transfiguração. E nesse segundo domingo da paresma, nós temos esse texto bíblico, que é profundo, Jesus se transfigura diante de seus discípulos, revelando a eles a sua glória. Era necessário essa atitude de Jesus para alimentar os discípulos a força, a coragem, porque com certeza, assim a exemplo dele, teriam que passar também pela paixão e pela cruz, para que eles tivessem, portanto, toda esta força para vencer, especialmente no momento em que eles não tivessem mais a presença física de Jesus. Assim, também, com certeza, para nós. Vamos caminhando, iluminados pela palavra do Evangelho, pela luz do Senhor, pela luz do Ressuscitado. Assim, nós vamos fazendo o nosso caminho de fé, o nosso caminho de oração, de penitência, o nosso caminho de conversão. São marcas importantes, é do período quaresmal. A primeira proclamação, ainda, do livro do Gênesis, como nós tivemos também no primeiro domingo, dessa vez, nos falando da vocação de Abraão, do chamado de Abraão. É verdade que sempre, no seguimento do Senhor, nós vamos encontrar dificuldades, mas, ao mesmo tempo, precisamos acreditar, precisamos esperar, precisamos fazer valer o chamado do Senhor. Nós possamos, então, também, viver intensamente a nossa vocação, o chamado que o Senhor nos faz, e, principalmente, nesse período quaresmal, a questão da campanha da fraternidade. Deus que criou, criou os nossos primeiros pais, como nós ouvimos, também, no primeiro domingo da quaresma, e, agora, Deus continua, realmente, escolhendo os Seus. Que nós possamos prestar atenção, é neste paraíso que nós percebemos da parte de Deus. É um verdadeiro presente, que é a casa comum, que somos chamados, neste momento, do tempo quaresmal, também, a caminhar juntos com os irmãos e irmãs, de boa vontade, para que nós possamos guardar e cultivar a criação, a obra de Deus.